Então, não deu para eu fazer a tarefa. Mas o que você fez? Você fez numa folha para poder passar para o caderno. Isso se chama responsabilidade, tá? Parabéns. Gente, é... História, né? Livro, nós encerramos ou não? Então, deixa eu ver aqui, até onde que nós temos que ir? Espera aí, deixa eu pegar aqui. História. Nós temos que ir até... Ah, então terminamos o livro. Olhem no caderno para a tia, por favor. Espera aí, tá, espera aí. Tem relatório? Tem relatório? Tem história 1? Não? História 1, atividade? Relatório de setembro tem, né? Relatório de setembro tem, certo? Então, aí, nesse caderno tem o relatório de setembro, certo? O que mais que tem? Depois do relatório de setembro tem o quê? Não tem relatório? Não, não, não. Deixa vocês me falarem que não tem. Tá, então eu vou passar um relatório aí hoje para vocês, de tarefa de casa, então, tá? Vou passar a tarefa de casa. Tá. Só te enesma. Meninos, alguém trouxe a bolinha de gude? Bolinha de gude e... Ah, o trequinho lá, como é que chama? Gente, meu computador, ele tá loucão. Acho que ele tá com vírus. O mouse não tá obedecendo. Tá doido. Mas devagar e sempre a gente consegue. Então, vamos lá, meninos. A tia, né, já vai passar a tarefa de casa aqui? Vocês vão fazer para mim? Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia, João Hélio. Tudo bem, meus amores? Tudo bem com vocês? Páginas 112, livro de história. Tudo bem, Guilherme. Obrigada por perguntar. Vocês vão fazer o relatório, pra mim, de investigação histórica, tá bom, gente? Então, vamos lá, passar uma tarefa de casa. Ai, ai, deixa eu tirar esse trem aqui. Eu tô me enchendo de brilho. Meu celular tá com brilho. Meus livros tão com brilho. Eu tô brilhosa. Isso tá bom, meu irmão. Não, é o brilho. Não, é o brilho. Não, é o brilho. Não, 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 não. Não, tô só no glitter. O trem bruda na gente que não solta de jeito nenhum. Tudo igual pra rapaz. Vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, meu gatinho. Por favor. Oi, Roninho. Bom dia, meu amor. Começa de casa. Não, não, não. É... O que tá falando, gente? É? Mercadinho geralmente tem. Fala, fala. Ah, obrigada. Tchau. Vocês vão fazer o relatório dessa página, tá? Ai, Gui, que bom! Nossa, vou ficar muito feliz se estiver aqui, Gui. Gui tá falando, gente, que talvez ele vai vir pra aula, tá? Vocês estão no grupo 1 ou no grupo 2? 1. Ah, ele vai estar no grupo 2. Aí, ele vai vir pra aula. Ju, vocês estão estudando a matéria da prova? Vocês já estão estudando? Tá, beleza. Faz o seguinte... Pega essa cadeira de canhoto, põe lá naquele canto lá... Tchau. 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 só o alívio. Oi, Zé. Oi, Zé. Então, é por isso. É pra não sofrer antes da hora. Oi, Zé. Bom dia, minha gatinha. Tudo bem? Então, anotem a tarefinha de casa aí, tá? Vou anotar aqui também já no grupo dos pais. E, enquanto isso, vocês querem a edistória, façam o cadetório no caderno de história, tá? Oi? Oi? Já que temos o cliente grita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meninos, façam o cabeçalho aí no caderno de história. Ah, chuchuas. Eu estava falando aqui com os meninos. Vou repetir para vocês, pessoal de casa aí, que não tinha pegado ainda. Toda quarta-feira vocês não têm aula comigo, mas vocês têm tarefa de casa comigo, tá? E ontem eu passei uma tarefa de casa muito importante, tá? Que era para assistir um vídeo na plataforma. Inclusive, essa tarefa era tão importante que quem não tinha esse vídeo... Aliás, quem não tinha a plataforma, a Tienérgica passou o vídeo e o canal onde que era para assistir, que era uma reportagem da BBC News. Por quê? Porque vocês tinham que assistir e escrever 10 pontos importantes do vídeo no caderno de história, tá? Porque isso vai ser matéria de prova, então, por isso, tem que estar no caderno, tá bom? Então, quem não fez, tem que fazer, tá bom? Então, no caderno de história, eu preciso que vocês tenham isso, tá? No caderno de história, tá bom? E, falando nisso, eu quero... Vocês dois trocando caderno, vocês dois trocando caderno... Vocês dois trocam caderno e você troca aí também. Troca seis três aí, tá? O importante é que vocês não fiquem com o mesmo caderno. Vocês dois e vocês dois. Não, 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 senhora. Olha lá, ó. Não, você e a Sara. Vamos lá? Quem já fez o cabeçalho, troca aí os cadernos. Então, vocês precisam ter no caderno, tá? Esses dez pontos importantes que vocês acharam no vídeo, tá? Tem que ter. Abra o seu caderno aí em março, junho, em junho, por favor. Ana Lu, abra o seu em junho e aí você traz aqui pra mim, tá bom? Pessoal de casa, confere o seu caderno aí pra ver se você tem, tá? Por favor. Isso que nós vamos conferir aqui agora, tá? Quem terminou o cabeçalho vai abrir aí em junho. O pessoal de casa também vai dar uma conferida pra ver se tem, tá? Obrigada. Em junho, gente, todo mundo abriu aí e tá todo mundo com o caderno de colega? Ninguém tá com o próprio caderno, não? Essas duas folhas aqui, que inclusive caíram, né? Na nossa provinha. Vê se vocês de casa têm essas duas folhas. Meninos, quem não tiver, me avisa aí que o colega não tem pra te anotar o nome dele aqui, ok? Combinado? Vocês têm aqui essas folhas? Tem ou não? Por que o Matheus saiu desesperado, virado pra trás? Oi. Cuidado com o filho aí. Pode ser. Deu visto? Tá com visto? As duas folhas? Agora, vem, dia 23 de junho, vem um relatório, cultura e religião, certo? Tem que ter visto, certo? Certo? Se não achou... Matheus, você presta atenção no caderno do colega, porque presta atenção no seu, não. Você tem que achar o dele. Você achou o dele, ou, Heloísa? Achou? É do dia 23 de junho, relatório, cultura e religião. Pessoal de casa, vai olhando aí se tem também, tá? Cultura e religião. Relatório, cultura e religião. Achou, Matheus? Cultura e religião? Cultura e religião? Tem visto? Próximo é História 2, Patrimônio Cultural dos Povos Antigos. Dia 24 de junho. História 2, Patrimônio Cultural de Povos Antigos. Aí vem, número 1, Defina. Aí vem, Patrimônio Cultural, Patrimônio Material. Achou, Miguel? História 2, Patrimônio Cultural dos Povos Antigos? Quem não achou aí? História 2, Patrimônio Cultural dos Povos Antigos. Dia 24 de junho. Acharam? Confira aí, confere aí, por favor. Número 1, Defina. Aí, Patrimônio Cultural, Patrimônio Material. Vai terminar se alimentar. Aí, número 2, vai terminar materiais. Três, porquê na Índia. Certo? E quatro, pesquisa sobre os rurais, na Ilha de Páscoa. Vai até o Oceano Pacífico, certo? 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 Todo mundo... Luta, está bem? É porque, assim, essa pesquisa era para pesquisar lá do livro. Era para copiar lá do livro, então... Mas, beleza, você pesquisou de outro lugar. Tá bom, não tem nada, não. Tem visto? Alguém está sem visto? Não? Próximo, é dia 12 de agosto, é um relatório cotidiano no mundo antigo. Alguém está faltando? O cotidiano no mundo antigo? Relatório, dia 12 de agosto. A partir de agora, a chuchuzinha tem que ter, tá? Oi? Estou bem com ele aí. Dia 12 de... Não, a data não importa. Se for 12, se for 30 de agosto, data não importa. O que importa é ele ter o cotidiano no mundo antigo. Ele tem? O que são essas caixas aí? Vocês sabem, gente? Ninguém viu quem pôs isso aí, não? Né? O cotidiano no mundo antigo. Alguém tem? Luan, sabe aí? Ah, ah, é o dela que está procurando. Luan, você achou? Júlia, achou? Achou o dela, Luan? Agora, tem visto, gatinhos? Agora, dia 20 de agosto. História 1, cotidiano no mundo antigo. Cotidiano no mundo antigo. Você vê a Priscila? A Priscila está aí, não? A minha bolachinha é Priscila? Agora, história 1, cotidiano no mundo antigo. Vem número 1, aí vem na Mesopotâmia, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, certo? Aí vem número 2, vem uma frase. Aí vem na Mesopotâmia, no Egito. Certinho, né, Matheus? Aí vem meninos e meninas de Esparta e Atenas. Aí vem Esparta e vem Atenas. E aí vem meu visto. Todo mundo tem meu visto? Matheus, está certo, meu amor? Você está com a cara de perdido, sério no tiroteio, assim, alguma coisa do tipo? Agora, está certo, Matheus? Matheus, você está com a cara de perdido, você está me dando medo. Pega o caderno dele, Heloísa, vai olhar o dele. Porque o Matheus é também perdido. Tá certo? Ele está com a cara de perdido que está me dando medo. Você está sem nada, gatinha? Você está sem nada? Dá ali para... Você quer que... Você está com dois cadernos? Você está com do Eric e do Matheus? Você quer dar um para ela? Ou você dá conta dos dois aí? Tá? Qualquer coisa, dá um aqui para ela. Você senta aqui, Sofia, dá um para ela aí. Que o Matheus está mais perdido que o sexo tiroteio, que está na cara de desesperado, que está me desesperando. Oi, Henrique, bom dia. Agora, 26 de agosto, História 2, Atividades Econômicas e Tecnologia, Tecnológica, né? Ou Tecnologia... Ah, não. E Tecnologia na Antiguidade, tá? Confere aí. Vem número 1, aí vem o texto, aí vem qual o motivo dos egípcios, depois vem outro. Quais são os três majestões dos pirâmides, depois vem qual a maior pirâmide, depois vem o número 2, complete as lacunas, depois o número 3, forneça informações. E aí, meu visto, tá? Esse tá no dia 26 de agosto, História 2, Atividades Econômicas e Tecnologia na Antiguidade, tá? 26 de agosto. Mas a data não interfere, não, tá? Posso ir para o próximo? Próximo. 2 de setembro, pesquisa História da Independência do Brasil, quem tá sem visita? Ai, meu Deusinho, deixa eu te levar pra minha casa. História do Brasil, Independência do Brasil, quem tá sem visita? Aleluia! Próximo. Outra pesquisa. Ataque de hoje de setembro. Quem tá sem visita? Aleluia! Não ter visita? Não ter visita? Saga aqui. Não ter visita. Não ter visita. Saga aqui. Não ter visita, Luan. Luan. Saga. Ô, Luan. Vai ficar sem nota, Luan. Luan, você vai ficar sem nota. Porque eu quero. Ô, Luan. Motobank, Júlia. Motobank. Pronto? Pronto? Então tá bom. Lá, seu Bruno. Pronto, gente? Então tá bom. E agora? Tá pensando em casa não, Marcos? Você tá lerdando, hein? Pô, deixa eu ver. A dona tá ficando lerd, né? O que você tem que fazer? Tarefa de casa, Marcos. Tá em casa também? Internet de cocaína e voltando. Coína e voltando. Essas internets. Vou te contar. Então, e aí a próxima, tá? É a tarefa de casa, né, gente? É? Se eu não tiver hoje, não vai anotar o nome de você. Antes que eu tô muito boazinha. De quem não fez, tá? Aqui, meu. Mas quem fez, traz aqui. É, Eric, parabéns, tá? Depois vocês vão... Nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre a Feguana Estão. Só vai esperar todo mundo fazer. Sobre o Talibã. Eloísa, parabéns pela tarefa de casa, viu, meu amor? Ótimo. O que é separado? O que é separado? São duas palavras. Joia. De quem que é? Celua? Joia, Celua. Muito bem, dona Júlia. Joia, dona Júlia. Alguém mais volta da pista? Não? Só vamos lá. Ramião do céu, tá tudo certo, meu gotinho. Parabéns, seu índio. Muito bem. Você fez a tarefa, Henrique? Beleza. Cadê de vocês, pessoal de casa, tá tudo certinho? Então, vamos lá. Oi, Lom. Ah, a carinha explicou, a tia, a gente não vai dar um tempinho aí pra vocês fazerem. Gente, façam a tarefa de casa que foi ontem. Tô pegando o Estão que tem que estar no caderno, tá? Tá bom? E amanhã a tia vai avistar o caderno de vocês que foram pra casa. Beleza. E eu quero o caderno de caligrafia ali na mesa e vamos lá. Então, já anotaram a tarefa de casa, já colocaram aí o cabeçalho no caderno de história. Então, vamos lá. Depois do cabeçalho completo... Depois do cabeçalho completo... Deixa eu ver aqui, dá um minuto. Preciso cortar. Cabeçalho completo... Vocês já fizeram o cabeçalho, né? Duas linhas... Página 112, é isso? Ação... Não... A humanidade e o tempo, tá? História 1, que é a atividade, né? A humanidade e o tempo... Oi, doutinho. Não, não. Esse é o meu, tá? Na idade, eu tenho. Aí, por uma olhinha, pra gente começar. Bom, gente, um... Olha, você tem que gostar de ser. Quando você se contar, eu tinha que ser de arame, né, gente? Essas medidas eu tenho muito chato. É, 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 é tudo. O que é que você fala de matéria? De prender a parte de dentro, só de nosso matéria. De prender a parte de dentro, o que é que você fala de matéria, de quarta-feira e a parte de dentro. Tem. Mas eu não tô na frente, mas eu tô na frente, mas eu tô na frente, eu tô na frente, eu tô na frente, eu tô na frente, eu tô na frente. Eu tô na frente, eu tô na frente. É, é. Pois é. É, porque eu tô na frente, Tudo? Obrigado. 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 Romildo, você está incrível, viu, Romildo? A tia está assim. Não vai deixar eu tirar para a minha casa, tá, Romildo? Está fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Isso se chama responsabilidade. A tia está muito feliz com você, viu, Romildo? Muito feliz mesmo. Gente, letra bonita, viu? Eu vou passar a coligrafia extra para o menino que está fazendo letra feia. Chuchu da minha vida, meu buraco sem saída. Um dos primeiros instrumentos que ela me deu tanto tempo foi o quê? A tia fica forte. A tia fica forte. Pode procurar a tia sozinha aí. A tia fica forte. Pode procurar a tia sozinha aí. Não é? Então, a tia fica forte. 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 Gente, vocês já sabem, né? A tia fica forte. A tia fica forte. A tia fica forte. Egincio. Tem acertar nudo. Olha como se escreve egincio. É nudo. É nódio. Atenção, tá? Atenção aí, galera. Duas mãos, a gente fala. Duas mãos. Marlinha, tudo bem? Opa, o que continua a gente? A mãe. Vocês podem, vocês chegarem? Vocês podem chegar no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, para que a gente não adora nem, para que a pessoa, às vezes, não dá para que a gente não adora nem, tá bom? Exatamente. Pois é. Tá bom? Você vê? Você vê? E não faz o risco, isso que eu sou, mas não tem alguns, mas não tem unsidores. Não, mas não tem um risco, aqui, ó. Eu não sei o que. Eu sou que, eu sou que... Eu sou que eu, eu sou que eu sou o açúcar, tá bom? E não faz o que eu faço. E não faz o que eu faço. Tem um risco. Tem um risco. Tem um risco de caro. Não. Agora, se o professor pedir para fechar, ele sim, né? Agora, se o professor pedir para desligar, ele não pode estar me soltando, não. Porque se não vai acontecer isso, até hoje eu não sei se ficou melhor, então não vou desenhar. Eu ainda não vou fazer. Eu 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 não vou fazer. meninas, mais tarde gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês não adianta vocês me perguntarem de ensaio porque eu não sou professora de bailar eu sou um monte de meu corpinho ela dança, então assim não adianta me perguntar nada eu sou do Valé, eu tenho que perguntar pra eu tinha índice tá bom? dia de prova eu sei o conteúdo é diferente mas via eu assinar eu falo que eu sou um índice pra eu também, então assim, se vai ter se não vai ter, se vai ter isso é pra tinha índice e pra tinha mesmo pode ter perguntado a minha aula aí sim meninas, agora na aula comecei bora, vamos lá mais tarde você tem que mostrar que vieram outros tipos de remorso bê, Zé bê, menina, mãe pra tá aqui, tá hoje e aí, nós eu não encontro nele, nós é isso, menina é isso é, tudo é isso é isso a gente é isso a gente a gente a gente a gente vai a gente tá né Pencro isso então Obrigada. Prontinho. Prontinho. Menino. Prontinho. Esperar vocês copiarem um pouquinho. Bebam água. Prontinho. Sim. Boa noite. 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 Boa noite.